É Ai pega a visão menor a monstra o rabo a monstra o rabo o garota que meu pau levanta faça a monstra o rabo a monstra o rabo a monstra o rabo garota que meu pau levanta faça caralho carale Amostro Rabo Amostro Rabo Amostro Rabo Amostro Rabo Amostro Rabo Garoto aqui meu pau levanta a face Amostro Rabo Amostro Rabo Amostro Rabo Garoto aqui meu pau levanta a face Caralho Caralho Amostro Rabo Amostro Rabo Amostro Rabo Caralho Caralho